Nós, os mercedários do Brasil, temos a graça e, ao mesmo tempo, a bondade em agradecer a Deus pelos nossos 800 anos de vida. E aqui, em nome da Pastoral Cacerária, venho convidar você e sua família para participar conosco. Padre Joãozinho! Banda Maranata! Eu volto a um ponto de partida Banda Novo Êxodo! Venha participar conosco, neste sábado, às 16h30, aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Messeis. Desta festa, que é uma festa de família, onde você, o seu convidado, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, tem este espaço garantido, 800 anos de ordem mercedária e a Pastoral Cacerária não fica de fora. Por quê? Porque estamos juntos para visitar e libertar os nossos irmãos e irmãs oprimidos na vida do Cácer e de todos os males da vida humana. É mesmo assim, é mesmo assim, insisto em insistir. O Cácer e de todos os nossos irmãos e irmãs oprimidos na vida do Cácer –